Quadros em olhos sobre tela, arranjos florais, Papai Noel feito de EVA. São trabalhos feitos pelos alunos do projeto Pente Vi, desenvolvido há 5 anos no bairro Parque Rinaldi. Ele é voltado para promoção social. Nós não somos um projeto assistencialista. Nós estamos ali para resgatar valores, para resgatar autoestima e sobretudo para mostrar para aquelas pessoas que têm poucas oportunidades na sociedade, que eles são capazes de se transformarem, que eles são capazes de produzir alguma coisa, de aprender alguma coisa nova. Enfim, nós estamos ali para que aquelas pessoas aprendam alguma coisa e consigam até mesmo uma pequena renda para ajudar no orçamento doméstico. Atualmente, o projeto Pente Vi tem 16 oficinas de artesanato que atendem 196 pessoas. Nós atendemos desde crianças de 3 anos até as nossas senhorinhas, que são senhoras com 80 anos. Então, dentro dessa faixa de idade, a gente procura sempre achar um lugarzinho, uma oportunidade para quem nos procura. O dinheiro arrecadado com a exposição será dividido meio a meio, metade para o aluno, metade para o projeto. E como opção de presente para a época de Natal, tem diversos efeitos, a partir de 5 reais. Nós preparamos, assim, enfeites de porta, como essa bota, como esse anjinho. Preparamos, assim, porta cartões de Natal, porta bala, aventaizinhos para você fazer um presente numa garrafa de vinho. Então, porque a gente, assim, preocupou em fabricar presentinhos desde um preço de 5 reais, né, para que a pessoa que vem aqui, ela sempre tenha uma coisinha para comprar, ela sempre leve o trabalhinho dos nossos alunos. Música Música Música